Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí, galerinha mais um item limited, galera, o GC galera, essa coroa aqui galera, tô tentando fazer aqui pra ela virar, mas tá bugado, galera, vamos ver, aí virou, galera, então esse item já está disponível agora, galera, com mil cópias, beleza, pra tentar pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo, galera, tá travando meu PC porque estragou aí a memória, galera, ó, pra vocês viram, congelou a tela, tá ruim, galera, galera, então galera, é nesse mapa aqui, beleza, nós vamos entrar no mapa aqui, eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar pegar esse item, beleza, então nós vamos entrar aqui, apertar aqui, certo, e ali tá falando ali, curta e favorite e entre no grupo, beleza, tem curtir, favoritar e entrar no grupo, eu vou ensinar pra vocês o que tem que fazer então pra tá fazendo esse espaço, beleza, você vai clicar nesse nominha aqui, galera, ó, clica nesse nome, beleza, vai carregar pra vocês, vocês vêm e entra no grupo aqui, beleza, depois vocês voltam pra lá, aí vocês vêm aqui, curte o jogo, certo, favorita, é o contrário, né, é favorita e curte, é, é verdade mesmo, né, todo mundo entendeu o que dizer, né, então, aí nós voltamos pro jogo, galera, só que você vai ter que sair e entrar, né, pra contar, beleza, senão não vai contar, tá falando aqui, né, né, mas é bom fazer os passos, porque a vez você perde o item, porque você não fez esse daqui, mas o que tá contando essas missão aqui, mas já ensinei o que tem que fazer, beleza, essa aqui é, jogue 10 corridas, deve ser uma corrida com mais de 6 jogadores, então, pra contar tem que ter 6 play na sessão, beleza, se tiver menos não conta, essa aqui é o seguinte, ganhe 2 corridas, deve ter 6 play na corrida, entendeu, se tiver menos de 6 não dá pra ganhar o item, beleza, beleza, então, aqui você vai ter que jogar 10 corridas, ganhar 2 corridas, tem que ter 6 pessoas na corrida pra tá valendo a corrida, senão não vale, não vai contar aqui, beleza, e aqui é joga pro 3 horas, beleza, galera, é mil cópia desse item, vai pegar esse item, é só fazer isso aí, então, entra aqui, faz as corridinhas ali, certo, eu acho que o mais difícil vai ser ganhar 2, dependendo o adversário que você tiver, é um pouco difícil, mas dá pra pegar esse item, galera, vale a pena, hein, o problema que eu acho mais é ficar 3 horas no mapa, certo, que você ficar 3 horas, hum, mas vale a pena, galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, eu vou tá deixando o link do mapa na descrição do vídeo, beleza, galera, todos os links que você precisa é descrição do vídeo, beleza, todos os links que eu coloco ali, importante se instalar, clica lá e você vai ver, e tem muita coisa importante pra você lá, que gosta do canal do Japinha, beleza, tem meu grupo, Discord, canal secundário, canal da Lê, entra no meu grupo do Roblox, que futuramente eu vou fazer live, quem for sortudo, vai dar bom, só isso, beleza, e galera, faz esse espaço pra tá ajudando o Japinha e se ajudar também, que é o quê? Se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar e ativar o sininho, certo? O YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e vai mandar os próximos vídeos pra você, beleza? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adios e tchau! E aí